Salve, salve, meus amigos! Hoje, quem vai narrar esta partida? Sou Joe, Silvio Luiz, com os aparizados comentários do glorioso Mauro Mestre. Que clima, pra que partida, Silvio Luiz? Vai ser um jogaço! De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, aonde reside a equipe da Vila Belmiro. Antonini. Abre aí, mas... Abre, isso aí! Olhe no lance! É! Foi, 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 foi dele! Ó, professor, do jeito que você tava aí, até minha sogra fazia, meu. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Caiu o primeiro zero do placar e eu nem esquentei a minha garganta ainda. Essa aí vai pra boquinha da garrafa. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo! Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? E aí, e aí? Um, dois! É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. Togou a bola. Não sei não, mas estou achando esse passe aí cumprido demais, hein? Está certo, está certo. Estou no chão, dificulta a defesa, hein? Defesa é assim, repartida de primeira. Olha só de onde ele mandou para o balone. Maracilha de bola para ele. O que é isso, professor? Olha o galete. Balançou galete. Fundo do gol. Que goleada. Pelas barbas do profeta, está todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol está saindo. Galerão, fala sério. Por que eu vou descer em casa depois disso daí? Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Tá no placar. 3 a 0. Agora filha de lançamento, hein, Marão? Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu. Bate logo a x-canteia, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Quem joga na defesa é isso aí, meu filho. Cidadão tem que caprichar. Mete o bico na criança. Vamos, 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 vamos. Vamos que o contra-ataque pode ser bom. Vamos lá. Olha que arrecadaça. Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Eles foram rapidinho. O contra-golping foi mortal. Agora sim, vamos fechar o caixão. Dá aquele batinho da miúva aqui. Vamos aqui, vamos. Ih, olha lá o que aconteceu. Olha só o lançamento do Bideiro. Faltam cinco minutos para encerrarmos a primeira etapa. Eles estão tomando o clima da defesa e no ataque. Nesse lugar dele, onde é que ele vai parar? Colocou a bola na frente. Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo. Lovou a bola. Se caprichar nesse contra-ataque, a coisa vai ficar legal. Fica o primeiro tempo. Vamos para os quarenta e cinco minutos finais. Agora eles têm quarenta e cinco minutos para arrumar a casa. Lançamento rasteiro na área. Você está com brincadeira. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Bola na área. Esse aqui é uma boa chance para o contra-ataque. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão mesmo. Sensacional. Vai na samba, vai na samba, vai na samba. Burner. Que bolacha! Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Antônio tentou jogar dentro da área. Passe, passe, perigo. Beleza! Dá ela lá no meio da cruzeira. Caiu no pé dele. Essa bola foi lá para a frente. Que bola metida na ponta, hein? Gostei. Gostei desse passe. Fez o passe por entre os zagueiros. Penetrou sozinho. Pode até pintar o gol. Foi dele! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem pó nem piedade. Enfiando um pouco atrás do outro. Então, aqui vamos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Opa! Que bela bola pelo outro, hein, Maran? Chuta descendo ele. Vai indo, hein? Mas que belo presente pro goleiro, hein? Ele deu um chute forte pra frente. É isso, Burikão. Tomou a bola na categoria. Pode fazer, hein? A bola caiu na goiarinha. Olha aí, olha aí. É... Olha aí, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Que caixa. Pelas barbas do Profeta. Eles conseguiram descontar. Mas vai ter que comer muito feijão pra voltar ao jogo. Opa! Mostrou a vontade de chegar na bola. Mas, infelizmente, não deu pra fazer mais nada. Opa! Apareceu um chuteão, mas saiu o lançamento. Hum... Se ele me esticasse a bota pra interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Bateu pra frente. É... Entortou a bigorna no cara, olha lá. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Jogou a bola lá na ponta. Meteu pelo alto só pra confundir a zaga, hein? Que isso, Mané! Que visão de jogo, hein? Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. E... Bolaça! Vamos lá, vamos lá. Vê se você pega essa bola. Vamos lá. Será que você vai pegar? Ou vai deixar passar? Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro negro do pagode... Sensacional o passo. Vai da Samba! Vai da Samba! Vai da Samba! Bola esquisita pro goleiro, hein? Que goleiro! Chuta, Daniel! Chuta, meu filho! O goleiro tentou encontrar alguém lá na frente. Oba! Inteligente a jogada do moleque. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Pessoal, valeu, Cidadão? Toca o rolo! Toca o rolo! Pode seguir com o jogo! Vai embora! Foi na categoria pra roubar a bola. Pelo menos mais dois minutos de partida. E bolaça! Mandou de longe pra cozinha. Antonini. Fim de partida.